Bem-vindo ao curso sobre a estrutura da língua russa. Em apenas 15 minutos, vou demonstrar como a língua funciona e você vai ter uma boa visão do caminho que está na sua frente, caso você decida aprender russo. Alfabeto cirílico é um bicho de sete cabeças, que assusta e desanima muitas pessoas. Meu marido o chama o código. Nesse curso, você vai ver a estrutura do alfabeto. Para conhecer o jeitinho de decorar o alfabeto em uma hora, assista ao meu curso que se chama Alfabeto Russo, Decifrando o Código. São 33 letras no alfabeto cirílico. E tenho uma notícia boa. Seis letras você já conhece. São as letras A, I, O, K, M, T. Sabendo essas seis letras, você já consegue ler as palavras curtas, tais como MAMA, COT, TOC, KTO, TOM, TAC, TEMA. Letras enganadoras. São seis letras que vão tentar te enganar. Por exemplo, H vira N, P vira R. Como assim? Bem, vou mostrar como a gente escreve a palavra BANANA, que é BANAN em russo. Olha o que acontece. Compare as letras. A simples BANANA contém duas pegadinhas, letra B e letra N. Como lidar com isso? Imagine que alguém de repente começou a te chamar por outro nome, que não é seu. Claro que vai ser super estranho no início, e você vai se sentir confuso. A mesma coisa com essas letras. A vida inteira, pra você H era H, e de repente virou N. Eu aconselho tomar a atitude de um jogo. Mantenha a concentração, e não deixe as letrinhas te enganar. Depois do jogo de concentração, é hora de relaxar e aprender letras novas que são foneticamente muito parecidas com os sons em português. Esse grupo contém 18 letras. Agora, não precisa decorar nada. Focamos mais na ideia geral. No meu curso sobre o alfabeto, eu mostro um jeitinho pra decorar todas essas letras rapidamente. Última parte do alfabeto, uma cereja no bolo, letras misteriosas, aquelas que não existem nem em português nem em inglês. Felizmente, são apenas três. No curso sobre o alfabeto, você verá as explicações detalhadas sobre a função interessante dessas letras. Uma das piadas mais comuns sobre a língua russa é sobre o famoso cursivo, que te faz chorar. Minha dica pra você quem está começando sua aventura com a língua russa, esqueça que o cursivo existe. Hoje em dia, 90% do texto está digitado. Então, no início, não existe nenhuma necessidade de sofrer como cursivo. Só se você gosta de desenhar, pode fazer isso como um tipo de meditação. Vamos ver agora como as frases estão organizadas. A língua russa é bastante flexível. Gosto de compará-la com o Lego. Você pode pegar vários blocos e criar as frases diferentes. A grande diferença do inglês e português é que em russo, em muitas frases, não existe uma ordem fixa das palavras. Por exemplo, Eu sempre motivo meu aluno brincar com a língua. Pegar o vocabulário que já conheceu e começar a construir a frase lembrando o princípio do Lego. Lembrou o aditivo? Comece a frase com o aditivo. Lembrou o verbo? Comece com o verbo. Há grande chance que a frase vai fazer sentido mesmo assim. Legal, não é? O uso das partes gramaticais em russo é muito parecido com o português. As palavras têm gêneros, nós conjugamos os verbos, e os aditivos flexionam dependendo do gênero. A estrutura das perguntas em russo é super parecida com o português. Você vai começar as perguntas com as palavras tipo como, onde, quem, quando, etc. E depois vai usar os blocos do Lego para completar a pergunta usando o vocabulário que você lembra. A parte do vocabulário é a parte mais interessante, pois a língua russa é considerada uma das línguas mais ricas no mundo. De uma maneira geral, podemos separar o vocabulário que você vai enfrentar de seguinte forma. Tem uma ampla lista das palavras internacionais vindas do inglês, alemão e outros idiomas. Olhe só alguns exemplos. Eu recomendo que você treine o alfabeto lendo e escrevendo as palavras internacionais. Assim, você pode focar apenas em alfabeto e não se esforçar tentando decorar o sentido da palavra ao mesmo tempo com as letras. Vocabulário básico é aquele vocabulário que vai servir como a plataforma para a sua comunicação e leitura. Nas primeiras aulas, você vai aprender as palavras, verbos e aditivos mais usados e necessários no dia a dia. Depois, lendo algum texto, você sempre vai tentar achar as palavras-chave, sua base, e aprender a identificar as outras palavras, os verbos e os aditivos. A dica principal é olhar na raiz da palavra. Não prestar atenção nas terminações das palavras. Eles sempre serão diferentes por causa dos casos. Vou explicar isso no próximo bloco. A raiz da palavra vai passar a informação necessária para que você possa entender os textos mais rápido. Veja um exemplo com banana. Coloquei aqui algumas versões da palavra que você pode encontrar numa frase. Bem, no início do curso, se você tentar traduzir palavra por palavra, você vai ficar perdido com todas as declinações diferentes. Lembre da minha dica. Foco no raiz da palavra. Dá para entender que algo é relacionado à banana. O resto, você vai deduzir pelo contexto, no início, entender mais tarde, quando aprofundar na língua. Um dos erros que você pode cometer é tentar ler contas de fada infantis ou obras de Dostoyevsky logo no início dos seus estudos. Por quê? As obras dos escritores famosos são ricos em sinônimos. Aí, no nível iniciante ou intermediário, seu vocabulário não será suficiente e você vai ficar perdido e desanimado pensando que você não aprendeu nada. Porém, não é verdade. O vocabulário usado nesses tipos da literatura é bem diferente do vocabulário que é usado no dia a dia. Portanto, é importante começar pela base, como linguagem mais usada, isso depois entrar no próximo nível do jogo. Veja a palavra interessante. Você vai aprender a usar esse adjetivo nas primeiras aulas. Porém, esse adjetivo tem por volta de 70 sinônimos. É óbvio que os mestres como Dostoyevsky ou Lev Talstoi usam vocabulário mais sofisticado. Então, comece com os textos mais simples. Escreva suas próprias histórias. Passo ao passo, você chegará ao nível dos mestres. Você que está assistindo esse curso, certamente já ouviu falar de casos misteriosos que complica o marido dos alunos de russo. Vou explicar agora como funciona. Cada frase tem sujeito, certo? O que é sujeito? Em língua portuguesa, o sujeito rege a terminação verbal em número e pessoa e é marcado pelo caso reto quando são usados os pronomes pessoais. A mesma coisa acontece na língua russa. Olhe na frase Lucas trabalha no banco. Lucas é sujeito da frase. Lucas é um agente principal que faz ação. Outra frase Olga morre na Rússia. Olga é sujeito da frase. Por que é importante identificar o sujeito? Porque é o único substantivo que não vai mudar na frase. Vai estar no caso nominativo. Ou seja, manter sua forma inicial. Aquilo que você encontra no dicionário. Ok, identificamos o sujeito. E agora? Próximo passo importante é lembrar sempre que todos os outros substantivos na frase que não são sujeitos estão em algum caso. Isso significa que a palavra vai mudar a terminação. Como assim? Voltando para Lucas e Olga. Analise duas frases. Lucas trabalha com Olga. Olga trabalha com Lucas. Lucas trabalha com Olga. Olga trabalha com Lucas. O que você percebe? Na primeira frase o sujeito é Lucas. Olga não é agente principal. Ela apenas acompanha um agente principal que é Lucas. Então, Olga deve estar em algum caso e por isso a terminação alterou. Agora, olha na segunda frase. Agora, quem é agente principal? Sujeito? É Olga. Lucas não é sujeito mais. Ele apenas acompanha Olga na frase. Ou seja, Lucas deve estar em algum caso e por isso mudou a terminação. O uso dos casos depende dos verbos e preposições. Como identificar o caso e decorar as desinências para cada caso? Eu explico para você num curso separado em todos os detalhes. Por enquanto, é importante saber que os casos afetam os substantivos, pronomes e adjetivos acompanhantes. para as desinências. Para as desinências